A CIDADE NO BRASIL 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 E VIÉMOS ALI A ROLAR NUMA ZONA MAIS JUNTO AO RIO COM BASTANTE LAMA SEMPRE COM A POSSIBILIDADE DE CICLAR SEMPRE COM BASIL ESCAL NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E assim ficou pronto. Acabamos de chegar a Mora, estamos aqui junto à antiga estação de Cabinho de Ferro, que pelos vistos foi transformada num museu, desmoronado ao tema o megalitismo. Estamos mais ou menos na hora do almoço, e se calhar vamos aproveitar para comer qualquer coisa. Tínhamos pensado em ir comer a avis, mas ainda nos falta 40km até lá, de modo que o melhor é experimentar aqui qualquer coisa, colar qualquer coisa no estômago, para não estarmos apenas a comer barras energéticas, que não é tão produtivo. Estamos a chegar ao Fluviário de Mora, que é uma infraestrutura muito interessante, que existe nesta zona do país, é uma recriação de tudo o que é a vida animal, fauna e flora dos rios de Portugal. Eu já visitei aqui há uns anos atrás, quando abriu, e de facto é um equipamento muito interessante e que vale a pena visitar. Nós hoje não vamos parar porque estamos em viagem de bicicleta e não podemos perder tempo, mas é de facto um sítio que vale bem a pena visitar. Acabamos de subir à barragem do Maranhão, que é talvez o ponto mais alto desta etapa da travessia, temos ali uma subida com 8, 9, 10% de inclinação. Estávamos bastante baixos em termos de cota altimétrica, agora subimos um bom bocado. E nota-se pelas vistas que realmente estamos agora aqui efetivamente altos, tendo em conta da burografia deste território, porque são terras altivamente baixas. Seguimos para Aviz, onde contamos chegar daqui a pouco, e lá vamos parar para comer mais qualquer coisa, e seguir até Solzelo, onde contamos chegar lá para o final da tarde. Música 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 Vem, olhem as moscas de rocavelos. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vem cá. Vemos já no concelho de Sousel. Já falta pouco. A paisagem está absolutamente fantástica. Acho que esta travessia é mesmo bonita de fazer-se nesta altura do ano, na primavera. No verão é impossível devido às temperaturas. E de inverno também não deve ter sido tapeado. Portanto, acho que esta é a melhor altura. Primavera. Chegada à Sousel, à hospedaria da Roda onde vamos ficar hospedados. 120 km, 7 horas acima da bicicleta. Nada, 6 horas e 55. Pronto, 6 horas e 55. Uma tarefa autêntica. E agora isto está com o ar de quente está fechado. Fizemos a mesma velocidade de ontem média. Vamos ver o que é que se passa. Sabias? Fizemos a mesma velocidade média de ontem. Fizemos 17. Um percurso muito bonito. Há uma exigência. Há um nível de alguns troços com areia. Muita areia. Lama também. Mas pronto, o tempo ajudou. Não apanhamos muito vento. E pronto, está-se bem. Oh, ok. Eu quero ficar com o coche e ser tranquilo. Muito bem. Eu também não quero contar o que ia dizer. É não, está tudo no cano, não tem problema nenhum. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal